João Juca Júnior Não leu os jornais, na vida João foi passado pra trás Mas um dia João descobriu que existia o amor E a vida do pobre João modificou João pensou que a sua vez chegou E foi amar feliz o seu amor Rosinha é snob, só fala francês Chegou da Europa, não faz nenhum mês Rosinha é tão linda, João é tão feio Rosinha é o fim, João nem o meio Rosinha é que fala, João fica mudo João é de nada, Rosinha é de tudo Rosinha é sensível, João também é Amor tão incrível, não pode dar pé Se você é baixinho e gordinho, feito João E do amor já perdeu a esperança e até a ilusão Eis a lição, Rosinha amou João Porque o bom João tem coração E do amor já perdeu a esperança e até a ilusão A CIDADE NO BRASIL